E hoje o nosso tema é justamente esse, a preparação do profissional para esse mercado de trabalho. E a nossa convidada de hoje, a nossa convidada especial, ela é psicopedagoga, é coach, consultora em gestão de pessoas, Tereza Gianni. Tereza, seja muito bem-vinda aqui ao Pan News em Revista. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Um ótimo dia para você, para Márcio e para todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria receber você, seja bem-vinda. A gente hoje vai falar desse assunto que chama muita atenção. Todo mundo que está aí passando ou que perdeu o trabalho ou que está trabalhando, está fazendo transição de carreira. São muitos aspectos aí que a gente tem que falar um pouco dessa preparação, inclusive para quem já está empregado, para quem trabalha, mas está sempre aí ampliando o seu conhecimento. E a gente começa, Tereza Gianni, falando sobre um assunto interessante. Você nas suas redes sociais diz que a sua missão é ajudar pessoas e empresas a crescerem, a serem melhores sempre, com resultados reais e duradouros. E eu lhe pergunto, como é possível levar esses resultados, trazer esses resultados nesse cenário de hoje? Você que atua diretamente com profissionais aí a todo tempo. O processo é de autoconhecimento sempre, não é? Para a gente poder, assim, quando eu me conheço, eu consigo perceber melhor o que é que eu preciso fazer, melhorar ou transformar para que eu continue vivendo e tendo resultados. Mas sempre focado no que eu quero mesmo, o que é que eu quero de fato na vida? O que é que eu quero para mim? Porque o que eu percebo é que as pessoas estão focando em desejo dos outros. E aí o resultado, ele pode ser momentâneo, mas não vai ser duradouro, porque não é o meu, não é o que eu quero. A gente percebe muito as pessoas querendo ser igual às outras pessoas, criando novos modelos para si mesma. E aí ela começa a sair da essência dela, do que ela é capaz, das competências que ela tem. E aí isso leva realmente a um resultado não duradouro. Quando eu trabalho com empresas, eu levo sempre a visão muito forte de que, como está o meu negócio hoje? Quais são os resultados que eu tenho obtido? E aí a gente sempre vê o número, que o número ele representa um comportamento. Pode ser bom, ou pode ser a ausência de um comportamento, ou a presença de um comportamento empreendedor. Como? Planejamento, ter metas, enxergar as oportunidades e ter a ação para pegar essa oportunidade. Que é... Desculpa pessoal, eu acho que eu vou... Nós voltamos, perdemos aqui só a imagem, mas a gente está lhe ouvindo bem. Já voltou a sua imagem. Eu vou talvez ter que entrar no modo avião, né? Para poder não receber ligações. Mas pode ficar à vontade, a gente vai tocando aqui. Pode ficar à vontade, pode ficar falando que se tiver algum probleminha a gente conduz aqui. Mas está tudo ok, a gente está lhe ouvindo bem, está lhe vendo bem. Então assim, eu sempre digo que um número ele representa um comportamento. Quando eu estou falando para empresários que já estão empreendendo, eu digo sempre isso. Como é que você está trabalhando os números da sua empresa? Não só o que você fatura, mas suas despesas. Então, é tão real porque você não está se vendo através desse número. E eu brinco que, na vida mesmo pessoal até, o número ele está representando um comportamento. Ou seja, a presença de um comportamento empreendedor, como eu estava falando. De planejamento, estabelecimento de meta, busca de oportunidade, iniciativa, persistência, saber calcular seu risco, comprometimento. São características de comportamento empreendedor, de pessoas de sucesso. Eu, no momento, o meu resultado pode não ser sustentável. E pode ser um resultado não real também. Então, eu sempre trabalho com o número na empresa para, através dele, chegar aos comportamentos. Porque pode ser que eu tenha um comportamento que seja muito forte ou não. Ou eu tenho um comportamento que não me dá o resultado que eu preciso. E aí, se eu for pensar naquele profissional que está no mercado de trabalho, que está buscando, ou que já está inserido no mercado de trabalho. O que você tem oferecido quando você está empregado? Qual é o resultado concreto que você está dando para a empresa? A pensar sobre isso, né? Me gera um resultado diferente. E aí, me gera também um olhar para mim, para eu perceber o que é que eu não fiz ainda, que se eu fizer, eu posso melhorar mais ainda e ter uma vida real e sustentável. Mas me fala uma coisa... Esse caminho, Jussara, que eu compreendo. Tereza, você acredita que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados? A gente que carrega essa responsabilidade de dar ou não esse resultado? Ou existem fatores externos, existem outras coisas que podem influenciar também nisso? O fator externo sempre pode existir. Mas quando a gente fala de escolhas de comportamentos, de desenvolvimento pessoal, aí é uma autorresponsabilidade de cada um de nós. Tem uma expressão que a gente usa muito, que é o locus de controle interno. Logo, se não fica localização, né? Está localizado dentro de mim a causa do meu sucesso ou fracasso. Tem as variáveis... É uma variável tremenda até, né? E aí, o que é que eu posso agora acontecer? O que é que eu vou fazer para me adequar? Qual é os comportamentos que eu tenho que ter para viver esse momento agora? Qual é a ajuda que eu preciso ter para enfrentar esse momento, seja até no meu equilíbrio emocional? São questões que voltam para dentro de mim, dizer assim, você foi buscar ajuda? Você falou que você estava precisando? Quem é responsável para fazer isso? Verdade. Estamos aqui conversando com Tereza Gianni, né? Nessa semana do Empreendedor e está dando aí muitas dicas para a gente. Tereza, você falou aí nessa ajuda, como é que a gente pode transformar aquilo que a gente acha que é uma deficiência em algo que possa nos ajudar? Tem como? Assim, quando eu consigo perceber o que é que está acontecendo comigo, A gente sabe que hoje em dia a gente está vivendo muito emocional, não tão bom, não é? Um desequilíbrio emocional, falta de uma inteligência emocional. Se a gente for olhar para esse cenário atual, as pessoas estão com muitos medos, né? Aí o medo da morte é muito presente aí também, mais ainda, não é? E aí, assim, se eu estou percebendo que eu não estou bem, porque os sinais do nosso corpo dá. A gente recebe sinais do nosso corpo. Então, se eu estou percebendo que eu não estou bem, eu tenho que caminhar em busca de ajuda. Eu tenho que aceitar que não estou bem. A aceitação me leva a buscar ajuda. Aí seja a ajuda de um psicólogo, de um coach, de um terapeuta, eu sou uma das pessoas que têm várias formações que é diferente da psicoterapia, né? Então, buscar ajuda, às vezes até mesmo religiosa, conversar com pessoas que sejam positivas, que me ajudem a pensar de uma forma, porque se eu vou me juntar a uma pessoa que está com menos medos ou que pensa negativamente, eu vou ficar pior. As coisas que eu faço para me cuidar, elas têm que ser sempre em busca do meu bem-estar. Aí eu brinco que, às vezes, eu não faço isso, as pessoas acham que elas não merecem estar bem. Então, a taxa de merecimento delas é baixa. Você que acompanha... Então, é uma confissão mesmo. Fica na negação. Pois não. Então, Tereza, essa questão que você está falando aí, né? De procurar essa ajuda, né? Assim, você conhece muita gente, você tem os seus clientes, os seus parceiros, as pessoas que você treina, né? E a gente sabe que existe uma coisa chamada... Eu não sou da área, eu não entendo muito bem sobre isso, mas a gente já li bastante sobre a síndrome do impostor, né? Algo do tipo que as pessoas nunca acham que estão no local que devem estar, nunca acham que são capazes daquilo, ou que estão ocupando o lugar de alguém, né? Você percebe isso muito forte ainda nas pessoas. Tem gente que tem um talento tão especial, que tem um diferencial, mas ela não consegue se convencer daquilo que ela tem, da sua capacidade, né? Ela acha que está sempre ocupando a vaga de alguém. Isso existe muito forte, Nuzia? Existe. Existe até muito mais motivada, Jussara, por essa questão da baixa autoestima, né? O autoconceito que eu tenho sobre a minha pessoa. A baixa autoestima está ligada à estima que eu tenho sobre a minha pessoa. A autoimagem é um outro conceito, é como eu me vejo. Então, a minha autoimagem pode não ser, pode ser as falsas mesmo. Eu posso ter um, eu crio um retrato meu, do meu autorretrato, que não fui eu que criei, foi alguém que criou e que eu aceitei como uma verdade. E se esse autorretrato, ele não é positivo, ele não me dá, não me faz enxergar as minhas capacidades. O que a autoimagem está ligada, assim, é olhar para mim, aceitar minhas forças e também aceitar que eu não sei tudo e que eu preciso aprender ainda, mas que eu tenho capacidade de aprender. Aí, quando eu gosto de mim, esse movimento é muito natural de eu ir buscar. Se não, eu fico como você está dizendo, dizendo que eu não sou capaz. Acontece muito assim, ó, a pessoa, às vezes, recebe um elogio, um trabalho. Ah, você fez muito legal isso, parabéns. Não, foi fulano também que me ajudou, não é bem assim. Ela nega ela. Ela nega o direito de receber o elogio, porque ela está negando ela mesma. Ela não tem uma visão clara das capacidades dela, porque ela aprendeu a não ter, a achar que não tem isso. Porque nós temos um autorretrato criado pelos nossos pais, pelos nossos primeiros professores, pelos primeiros chefes que reforçam tudo que nós aprendemos na primeira infância. E existe também o movimento contrário, Tereza? Aquela pessoa que se supervaloriza e, às vezes, ela nem tem aquelas competências, mas ela vende uma imagem, enfim, uma característica que ela não tem e acaba prejudicando, inclusive, os colegas de trabalho, a empresa onde ela trabalha, algo do tipo? Exige, sim. Sim, às vezes, aquela pessoa que tem um super ego. Sim. Um ego muito, muito elevado. Isso também não é positivo. A gente tem que olhar para a gente e reconhecer nossas capacidades dentro do nosso tamanho, mas que elas sejam legítimas. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim, estamos conseguindo lhe ouvir, sim. Tereza, você trabalha, eu estava acompanhando aqui as suas redes sociais, inclusive, bem bacana, tem um conteúdo muito legal, e vendo que existem ali características visuais, características, o conteúdo que é feito. Eu estou trazendo aqui para a questão até mesmo da imagem. Eu queria que você falasse um pouco da importância também da rede social para quem, para o profissional, do ponto de vista do marketing pessoal, como é que ele deve trabalhar isso, ele deve procurar uma ajuda de um profissional, ele tem que estudar um pouco sobre isso, porque a rede social, mais do que nunca, está aí para nos alavancar ou nos derrubar. Então, como é que você avalia essa questão da importância da rede social? Ela é super importante realmente hoje para a imagem que você projeta. tem empresas que, no processo de recrutamento e seleção, elas vão às mídias sociais do candidato. E, dependendo do que ela vê lá, da sua postura, até mesmo se você, infelizmente ou felizmente, mas eu posso mais dizer que felizmente, se você se expõe de biquíni, em farras, em tudo, isso já é um ponto negativo para você no mercado de trabalho. Se você acha que isso não é importante, ok, mas aí também você está consciente de que você terá uma consequência a partir do que você mostra. Eu aprendi com minha mãe, desde que eu sou de uma família de cinco filhos, que ela sempre arrumava os cinco filhos de tarde para ficar tudo arrumadinho, para ver se ela ficar na calçada, e ela sempre teve muito cuidado com a imagem dela. A imagem não precisava ser roupa chiquérrima, mas está bem arrumadinha, cabelo feito, unha feita, era muito vaidosa nesse sentido também. Mas ela tinha esse cuidado, e a gente aprendeu com ela, até meus irmãos, todo mundo, no supermercado, mundo ok, mas arrumados, entendeu? Bem apresentada. Então, quando a gente vai para o Instagram, por exemplo, o cuidado que eu tenho com a minha imagem mostra também o cuidado que eu tenho comigo. E mostra também uma característica de comportamento empreendedor chamada de qualidade. Mas você acha que o profissional, ele precisa ter uma conta, ele pode separar, fazer uma conta profissional e uma conta pessoal para não ter esse problema aí de expor a sua vida? Você acha que... Ou dá para administrar as duas coisas? Algumas especialistas nessa área de marketing digital acham que você pode ter duas contas, uma profissional e uma pessoal, mas tem alguns hoje estudiosos, algum pessoal que trabalha com o marketing digital, com mentoria, que eles falam que você deve trabalhar a única Instagram, porque muitas vezes o seu seguidor, ele também quer ver você, sua vida pessoal, essa ligação com sua vida pessoal. mas eu vejo assim, eu tenho outro Instagram que eu estou querendo fazer um trabalho só para mulheres, a partir de 50 anos, porque eu tenho um trabalho com mulheres desde 2015, mas quando você bota seu nome, você vai aparecer vários, vários estados no seu nome, né? Então, quando você vai em vários lugares, quem pesquisa, sabe pesquisar, vai encontrar em vários lugares. Então, em todos os ambientes, você pode, assim, por que eu tenho que me expor de forma tão exagerada no meu pessoal? Qual é essa necessidade de eu ter que mostrar coisas que eu acho que nem vai ser legal para mim? Então, acho que essa pergunta as pessoas podem se fazer. E acho também que você pode buscar e estudar sobre essa questão das mídias sociais, como se colocar. Às vezes você pode até começar a fazer modelagem de alguém que você admira, que faz um trabalho legal. Pode contratar um cara para fazer seus posts também. para fazer uma arte legal. Tudo isso mostra, eu sempre digo que isso é muito positivo, porque mostra qualidades em você, mostra suas características já ali. E mostra o seu cuidado também, né? Nessa produção de conteúdo, é um cuidado com quem está lhe ouvindo, quem está lhe assistindo, quem está lendo seus conteúdos, né? É, até eu acho que é respeito mesmo, né? Você respeitar as pessoas que gostam de você, que lhe procuram, que lhe admiram por algum motivo. Perfeito. Tereza, no início da semana, a gente trouxe aqui, né, o termo empreender. Logo quando a gente abriu essa semana, a gente falando que quando a gente procura esse termo no dicionário, né, empreender, a gente vê a descrição, né, decidir realizar, né? Mas a gente sabe que existe um caminho entre tomar uma decisão e, de fato, colocar essa decisão em prática. E eu queria que você me falasse um pouco, falasse para os nossos ouvintes o que é necessário para essa virada de chave, né, Ana? Eu decidi, eu tenho um bom projeto, eu tenho uma boa ideia, eu acredito nele, mas agora eu quero dar o primeiro passo. Qual é esse primeiro passo, né? Você falou aí sobre autoconhecimento, sobre decidir, sobre saber, de fato, qual é, né, o que você gosta, mas já decidi, já encontrei o meu propósito. Qual é o meu próximo passo? Pronto, eu já encontrei a ideia do negócio, né? Por exemplo, se eu vou empreender, de fato, porque a gente tem essa visão que empreender está ligado à realização, então, não é só quem tem um negócio do CNPJ, eu posso ser um intraempreendedor, sou aquela pessoa que realiza o que eu dou resultado. Mas quando a gente parte para abrir a abertura de negócio, aí, assim, eu já tenho uma ideia, eu quero abrir uma loja de roupa estilo modinha apenas, por exemplo. Aí, a primeira coisa, assim, até uma coisa que o próprio Sebrae orienta, né? Eu também presto serviço ao Sebrae, a gente já vai ter um trabalho muito forte nessa questão de empreendedorismo, é buscar informações, né? Que é uma característica do comportamento empreendedor. Essa semana, uma pessoa me mandou um WhatsApp querendo uma ajuda, ela já tem um negócio, se ela poderia fazer isso, ela quer ter um dinheiro para investir nisso, eu disse, olha, eu não posso te dizer, por enquanto, o que você tem que fazer. A única coisa que eu vou te dizer, assim, busque informações. Se você quer inovar, colocar outros produtos, você tem que pesquisar, né? Como é que o mercado está em relação a isso, se tem clientes que paguem. Quando eu vou abrir um negócio, aí eu estava dizendo para ela que já tem um negócio, mas quando eu vou abrir um negócio, o comportamento é o mesmo. Buscar informações, se realmente essa ideia de negócio, eu tenho clientes que paguem, o que eu precisaria ter para abrir um negócio? Aí a gente vai para uma outra visão mais aprofundada. A partir dessa busca de informações, eu vou perceber que eu preciso fazer um plano de negócio. Eu preciso desse plano de negócio para poder realmente ver se eu tenho até o capital para fazer aquele negócio acontecer. Investir na estrutura, no marketing, que as pessoas não se preocupam. Com essa questão do marketing, da divulgação do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço. me fala uma coisa, Tereza, com relação a... Isso mesmo. Isso é para entender o preço, diga. Pois não. Com relação aos principais erros, a gente está falando aqui sobre o que pode ser feito para evitar, inclusive, e para fazer com que seu negócio seja rentável, seja, enfim, tenha sucesso. mas você que está sempre perto também das pessoas, como é que você diz assim, não, isso aqui é um erro que é muito comum, né, e ele pode levar a pessoa a um fracasso. Você consegue elencar, assim, um erro principal ou alguns erros que podem levar a uma pessoa que tem tudo para dar certo, mas infelizmente não consegue? Acho que... Falei já isso, mas vou voltar a falar. Um dos pontos é muito saber, assim, esse negócio que você está atuando, que você já atua, você conhece sobre esse negócio, então conhecimento sobre a área que você atua, seja como profissional liberal, seja como empresário de qualquer ramo, de serviço, de comércio, de indústria, eu conheço do meu ramo, é uma das coisas que muitas vezes as pessoas botam um negócio e não têm um conhecimento mais aprofundado sobre esse negócio. São mercados, fornecedores, planejamento financeiro, que é planejamento financeiro, significa eu fazer antes do mês chegar o meu planejamento financeiro, as minhas despesas, o quanto eu estou vendendo, não mexer na gaveta tirando dinheiro sem saber se pode tirar, então alguns erros muito comuns ainda no RN, é das pessoas misturarem dinheiro pessoal com dinheiro de negócio, do negócio, é não calcular os seus riscos, é não ter controle, empreendedores financeiros, porque o número, como eu falei no início, ele vai me dar toda uma visão se eu estou indo bem ou não. E do ponto de vista de funcionário, eu quero abrir um negócio, eu tenho condições de contratar dois, três funcionários, a minha empresa comporta isso, e eu não tenho orientação, eu não sei recrutar pessoas, eu não sei como é que eu faço para... Chega muito isso também perto de você, Tereza, como é que eu faço para ter bons profissionais junto a mim? Chega, e chega também muito assim, quantos funcionários eu preciso ter para abrir meu negócio, né? E às vezes, assim, eu quero ter um monte de pessoas porque eu também acho que eu não preciso, já que eu vou ter o negócio, eu não preciso trabalhar muito, mas muitas vezes eu preciso iniciar um negócio contando com a minha presença, numa área mais operacional, se eu não tenho o dinheiro todo, o recurso todo para contratar uma equipe mais completa. Mas muito acontece, é assim, Tereza, além de saber, quantas pessoas eu acho, você acha que eu preciso, aí a gente trabalha, qual são os processos do seu negócio, qual são as atividades do seu negócio para poder saber quantas pessoas. E aí, às vezes também, não sabe o perfil das pessoas, ah, não sei nem qual é o cargo, ah, não, vamos pensar o seguinte, eu preciso de uma operadora de caixa, vamos pensar em supermercados, ou lojas que tem operador de caixa, aquele caixa, ah, mas qual é o perfil que você precisa, essa pessoa, ah, não sei, então precisa trabalhar o perfil, eu tenho que saber, eu tenho que contratar certo, né, eu não tenho nem garantia na seleção, às vezes eu faço seleção, eu não tenho garantia que aquela pessoa vai dar certo, mas eu tenho, eu preciso chegar a 60% se eu tiver o perfil para selecionar, perfil aliado ao cargo, as competências, isso é muito comum os empresários, que aí eu digo que muitos são mais comerciantes do que empreendedores, contratar pessoas por indicação, familiares, que pode dar certo, sim, mas pode também não ter a competência para estar ali. Perfeito, isso é muito importante. Isso passa muito, como você falou no início, para você saber de fato o que você quer, para você saber o que é o DNA do seu negócio, porque a partir daí você tem também uma visão, né, sobre quem pode estar com você. Outra questão, você falou aí sobre o empreendedor, o dono do negócio, estar dentro do negócio, mas a gente também tem ouvido ao longo do tempo, inclusive no sábado a gente teve uma entrevista muito legal sobre isso, falando que essa percepção de que o dono tem que estar 24 horas ali dentro, né, trabalhando, movendo tudo, quando na verdade ele também precisa ter o momento dele, né, o momento para ter o lazer, porque, como dizem, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso é uma realidade ou você não concorda com isso? Veja bem, quando a gente fala de pequenos negócios, muitas vezes o dono do negócio ele não tem ainda a capacidade de ter uma equipe completa. E às vezes ele precisa estar em alguma posição operacional por um tempo, no início desse negócio, até ele fortalecer e poder ir para a gestão. Eu acredito muito que, assim, na hora que eu tenho uma equipe, por exemplo, que me faz ficar presa ao meu negócio é porque essa equipe não é boa. Eu digo sempre, se o meu funcionário, eu já tive usado em pipa, eu ficava ausente, então, se a minha equipe não funcionar, sem a minha pessoa, alguma coisa eu fiz errado, eu, empreendedora. Alguma coisa não foi boa nessa contratação, eu não treinei o suficiente, eu não desenvolvi as pessoas, que me faz ficar presa ao meu negócio. Então, eu tenho que rever esse processo. Eu tenho que rever esse processo. E aí, assim, o que é que se fala do ideal de um empreendedor? é que ele possa ficar mais na função estratégica de gestão e que ele possa realmente sair do seu negócio e as pessoas funcionarem da mesma forma quando ele está presente. Esse é o cenário ideal. Agora, o que é que eu preciso fazer para ter esse cenário ideal? Treinar, desenvolver as pessoas, mudar se necessário, né? E aí, isso é um processo que às vezes pode não ter a curto prazo o resultado, mas a médio e longo prazo eu vou ter. Funciona, né? A gente vê... É? Que a longo prazo funciona, né? Funciona e bem. A gente vê aí grandes marcas, por exemplo, a Riachuelo que é da nossa região, você entra na loja hoje, nem vendedor mais tem, né? Tem aquele pessoal que te orienta. Mas você não vê os donos, nem os líderes ali toda hora dentro da loja. São transformações que o mercado vem passando, né? E, Tereza, a gente tem aqui uma pergunta do pastor Saulo André, né? Ele tá ouvindo a gente lá em Tocantins, ele fala como selecionar funcionários de dentro da empresa. Eu acredito que ele tá falando aí no ponto de vista de promoção, na carreira mesmo. Isso. É, deve ser. Primeiro eu tenho que... Se eu tenho a possibilidade de promover pessoas, se eu tenho um plano de carreira na minha empresa que me faz... Uma pessoa sair de caixa para vendedor, para assistente administrativo, por exemplo, eu tenho que ter bem descrito esse processo interno de plano de carreira, quais são os requisitos que eu vou exigir para que esse funcionário internamente seja promovido, avaliação e desempenho, e antes de eu abrir uma seleção externa, eu abro uma seleção interna com esses requisitos todos. Aí eu preciso ter o processo bem escrito. Plano de carreira, os cargos, a exigência dos cargos, aí eu defino na seleção interna, que a gente fala que é uma seleção interna, a gente faz uma prova, tem todo um processo seletivo como se fosse igual a um processo externo, mas dentro do que está nos processos do plano de carreira. Perfeito. E aí, assim, é possível, as empresas fazem muito isso, dão aquela oportunidade ao pessoal de dentro antes de buscar lá fora. Tereza, a gente já está aqui se aproximando do finalzinho da nossa conversa, infelizmente que a gente poderia passar aqui o dia inteiro, mas eu sei que também você tem outros afazeres aí, mas eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Eu estou até aqui numa empresa chamada M, aqui de Mossoró, uma empresa de atacada e varejo de moda, a gente está fazendo trabalho aqui com eles, com elas, são duas mulheres guerreiras aqui. Ah, que bacana. E aí eu pedi licença para usar o espaço, porque eu sentar aqui. Pois aproveita e agradeça a elas por nós, mande um abraço aí e desejamos todo sucesso, mas a gente queria justamente que você, nesse momento, falasse justamente sobre como as pessoas podem lhe procurar, lhe encontrar, para justamente encontrar esses resultados, buscar esses resultados junto a você aí, fazendo esse trabalho. Vamos falar aqui para o nosso ouvinte como é que ele te encontra. Primeiro eu quero agradecer muito esse momento, foi muito lindo para mim poder trazer essas informações, coisas que eu acredito, eu acredito no empreender de uma forma estruturada, de uma forma planejada, eu acredito que as pessoas têm possibilidades, assim, demais de crescer, de ser melhor, só elas querer, eu digo que aquela expressão querer é poder é muito verdadeira, eu tenho que querer, eu tenho que aceitar que eu posso fazer mais, que eu posso chegar mais, então, muito obrigada por eu poder falar um pouco do que eu acredito. a gente que agradece. E assim, eu tenho a minha, nada, eu tenho prazer, é a minha mídia social, né, que é o meu Instagram, Tereza, com Z, Geane, com J de dois Ns, eu brinco muito que esse nome, eu só tenho eu no mundo, se eu ficar no Google, sou a primeira pessoa a aparecer, então, é o meu Instagram, e tem o meu WhatsApp, que é um meio também de comunicação direto comigo, se eu posso colocar aqui, pode, 804-99-644-1732, estou sempre aberta a contribuir com as pessoas, com as empresas, é o meu trabalho, faço isso há quase 27 anos, desde que eu saí da Coserno, então, para mim, até, até, sabe, esse ano, desde 2020 até agora, até que sou muito grato a Deus, né, e a ter feito um trabalho tão bom antes disso, que eu mesmo nessa área de consultoria, eu ainda, eu tive clientes, tenho me mantido com isso, porque eu acredito todos os dias que eu tenho que estar aí buscando isso, né, Perfeito, Maravilha, obrigada, Tereza, a gente agradece imensamente, né, a gentileza de nos atender, parar aí um pouquinho o seu trabalho, né, para nos atender, a gente deseja tudo de melhor, né, que você consiga continuar crescendo também, ajudando mais pessoas a crescerem também, um forte abraço para você, já desejo aí um bom fim de semana, restinho de semana e fim de semana para você, muito obrigada. Obrigado, Tereza. Obrigado também, saúde para todos nós, muito cuidado, né? Isso mesmo.